Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra que eles falso que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheceu nossa importância Salve, salve, rapaz e adade, ele me sempre pega a visão do bagulho, manda ele aqui pra troca MC Cabelinho, erro, produção Dallas Eu sou teu safado ou possessivo Gostoso ou do sexo, agressivo Passar visão se alguém mexer contigo Vou deixar avisá-lo, não toca no camera Só perde a arrepia quando a gente transa Hoje um do outro, seu nome me chama Sou a melhor pessoa que você já se envolveu, baby A melhor opção que teu coração escolheu E me chugue como eu De forte como eu O seu mapa astral tudo combina com o meu Que amenizou os traumas do passado Sinto que o universo ele tá do nosso lado Oh, 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 oh Essa desconfiança é a dica, acaba comigo Não toca, não quer mesmo Tu não tá se envolvendo com o moleque, não É que desde menor assim eu já sou neuroticão Me diz o que eu ganho se eu brincar com teu coração Pra fumar algum ódio sem muito bem, eu quero decepção Não dá papo reto, baby eu sou sincero Não fico só contigo, mas você é o que eu mais quero Porque é, tem pence na língua, nos peitinhos, no umbego Teu jeito de safada ganha um coração bandido Dormir com ficante é um erro Se trocar cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Dormir com ficante é um erro Se entregar cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não tem como evitar você Traduzindo Tá apaixonado Te falo, cabelito apaixonado Sai de um, sonho da hora, instrumental da hora Te falo, sua versão de puto romântico Sua versão de cria, apaixonado Sendo horror, sonho, ficou da hora Caralho Ah, da hora Da hora mesmo, te falo Vários versos assim que eu escutei assim Parecia eu cantando Né, eu cantando, né Coisa que você viveu, tá ligado? Que se fosse pra você cantar, você cantaria É, te falo Baneirinho, saiu Baneirinho chato Rapaziada, vejam só o luz que precisa achar Tamo junto, misturado Faz dois mais criança Comenta o bagulho top Pra não gravar aquele react E a nova troca Deu